Opa! Quem fala aqui é o Glaudis. Seja bem-vindo aí o vídeo. Esse aqui é o reator de CO2 com um novo reator de CO2, né? Com efeito piezoelétrico, né? Aqui, ó. Postei ele. Eu postei ele. Eu vi dois vídeos ontem mostrando, eu ligando ele, né? E aqui tá ele ligadinho, tá? Desde ontem, às 10h22, tá? Hoje ele tá aí, seguindo a saga, né? Do reator de CO2 com efeito piezoelétrico. Tá aí, eu vou colocar uma luz aqui pra você ver melhor. Ó, uma iluminada nele ali, ó. Efeito piezoelétrico, tá vendo? Ó. Aqui é um cristal, né? Um cristal de quartzo, tá? Eu comprimi ele aqui bem pra dar um efeito piezoelétrico, né? Com a bobina de cobre. Uma na não revestida e do outro lado o cobre cru. Tá bom? Ó, jogando aí um pouquinho de luz a mais aí pra ficar legal. E ele já produziu, ó, olha só. Ele já produziu CO2, tá? E assim, não deu. Não deu, é 24 horas. Ele já produziu CO2 no fundo, tá? Ele já produziu CO2 no fundo. Eu vou mostrar pra você. Eu peguei, agora cedo, porque eu não consigo, né? Eu não consigo, a gente não consegue se segurar, né? E eu peguei um palitinho, esse palitinho aqui, ó. Palitinho de... que eu uso, né? Novo, né? Peguei esse palitinho novinho lá da caixinha e passei no fundo dele. Dei uma riscadinha ali no fundo ali pra mostrar a diferença. Mas eu posso riscar aqui agora só pra você dar uma olhada. Ó, eu vou iluminar o fundo dele aqui, ó. Acho que vai dar pra você ver aí no vídeo. Onde que eu risquei, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Aqui, essa parte de dentro aqui do fundo. Eu dei uma riscadinha, tá vendo lá, ó? Tá aparecendo lá riscadinha. Eu vou abrir aqui também. Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo. Onde eu passei o palito, né? No fundo, pra mostrar que tem CO2 aí já. Eu vou abrir ele, tá? Eu vou abrir ele. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou abrir ele aqui, ó. Ó, vou fazer isso aqui, tá? Ele vai acabar desativando um pouquinho, mas vai continuar lá no fundo, ó. Não sei se você tá vendo. Aqui no fundo, tá vendo? Lá no fundo dele. Eu vou tirar essa lâmpada aqui que tá fazendo esse fuzuê todinho. Tá vendo lá no fundo? Olha só no fundo aí, ó. Onde eu risquei. Eu vou riscar mais, tá? Pra dar um efeito aí. Eu vou colocar essa lâmpada aqui. Ó, tá vendo lá, ó, ó. Onde que eu risquei foi aqui, ó. Foi aqui. Vou colocar aqui o palito aqui. É aqui onde eu risquei. Agora eu vou riscar de novo aqui, ó. Aqui do lado, ó. Olha só, ó. Só pra você ver. Isso aqui tudo branquinho no fundo, ó. É CO2, tá vendo? Olha lá, ó, ó. Vou riscar aqui, ó. Vou tirar um pouquinho dele, ó. Ele tá muito fino e tá nano aí. Tá um ganso aí. Entendeu? Praticamente sem fisicalidade nenhuma, ó. Padrão. Tá vendo aí? A luz, olha lá, eu riscando. Olha só o tanto de CO2. É muito CO2. Em menos de 24 horas, ele já gerou, né? O CO2, eu tô vendo. Não sei se você tá vendo aí. Quando eu risco assim, aparece o pozinho, né? Ali o CO2 voando ali, ó. No recipiente, ó. Caramba. Até eu tô bobo com isso aqui, ó. Porque o CO2 é muito difícil, né? Ele demora muito. Ele demora muito. É pela quantidade de horas aqui. Pelo tanto de CO2 que ele já gerou. Olha só. Fininho, ó. Branquinho, fininho. Se tivesse desprendendo, desprendendo ali da chapa de zinco, bastante coisa a gente ia falar que era ZNO, né? Mas como fica esse pozinho no fundo, a gente sabe que é CO2, tá bom? Dá esse pozinho aqui praticamente sem fisicalidade quase que nenhuma. Porque ele tá no quarto estado da matéria. Esse é o GANS, tá? É como se você tivesse milhares de sóis ali. Entendeu? É muita energia. É muita energia, tá? Olha só. Então, esse... Esse... Olha lá, ó. Olha só. Então, esse GANS aí, ó. De CO2 aí. Pode passar a seringa ali, aquela grossona. E já colher. Esse CO2 aí, ó. Ó. Bonitão. Pode colher, colocar no vidrinho. E deixar água plasmando. Olha só. 24 horas. Menos de 24 horas. Já tenho. É... CO2. A água vai ficar meio turva agora. Vou mexer aqui com aquele que eu já risquei ali, ó. Ó. Vai começar a deixar a água turva, né? Ele vai começar a deixar a água turva. Vamos ver se dá pra você ver daí. Ele vai começar a deixar a água meio turva lá. Olha só. O tanto de CO2 que tá ali, rolando ali, ó. Vou deixar aqui assim, pra você ver. Olha só. Olha o tanto de CO2 aí que tá girando aí, olha. Olha só isso aí. Olha isso. Vou colocar assim, ó. Olha só o tanto de CO2 que tá girando na água aí. Um pozinho. Fininho, fininho, fininho. Você quase não vê ele, ó. Tá vendo? Vou girar mais. Vou girar ele aqui, ó. Pra você ver melhor. Ó. Vou girar. Vou girar e vou colocar luz, tá? Vou girar e vou colocar luz. Olha só. Que coisa linda, tá? Olha só que coisa linda, ó. Ó. Tá vendo aí? Olha só. Olha ele aí, ó. Olha o CO2 aí, ó. Girando aí. Ó. Vou colocar luz aqui, né? Vou ligar essa luz aqui. Essa luz aqui pode... Dá pra ver melhor. Se bobear. Olha só o tanto de CO2 girando aí no pote. Olha isso aí. É muita coisa, tá? Em menos de 24 horas. Pra ser menos de 24 horas. É muito CO2. Pra menos de 24 horas. Então, o reator tá funcionando, né? Com força, tá? Ele tá funcionando. Chega bem perto aí pra você ver, ó. Ele tá funcionando, né? A mil por hora aí, tá? Reator de CO2 aí. Olha só. Que lindo, tá? Olha que lindo isso aí, ó. Olha só. Que maravilha. Quem quiser, gente. É só encomendar, tá? Só encomendar. Fica muito bonito esse recipiente aqui. Não fica... Esteticamente também ele fica... Você pode colocar na sua mesa aí. Fica bonitão. Tem muito CO2 aí rolando, tá? Muita coisa aí. A lâmpada tá ficando fraquinha, né? Olha só que bonito, olha. Vou colocar bem pertinho da câmera mesmo, olha. Olha o tanto de CO2 aí, ó. Passeando aí, ó. Muito bonito, tá? Olha só. Vou fazer mais reatores desse aqui, ó. Praticamente virar meu padrão aí de reator de CO2. Porque CO2 aí pra saúde é... A mil por hora, né? Gerando CO2 a mil por hora. Agora é só fazer isso aqui, ó. Esse fio de cobre que eu usei pra eu fazer a ligação. Ele é o fio de cobre 99%, tá? Esse cobre, ele é muito bom, tá? Esse cobre em 99%, ele é muito bom, tá? Eu recomendo usar ele, tá? Vai na lojinha aí, material de construção mais especializado ou compra na internet. Aqui eu coloquei são três aqui também, são três aqui, ó. E aqui é o nosso querido quartzo, né? Tá aí. O quartzo dá aquele efeito piezoelétrico, né? Se você não sabe o que é o efeito piezoelétrico, procura na internet aí que você vai entender o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó. Entendeu? E eu acredito que essa bobina aqui, ó, exterior, essa bobina aqui, ó, eu tinha aqui sobrando, né? O cobre nano revestido. Eu acredito que essa bobina exterior, agora também o pessoal está usando colocar a bobina pro lado de fora, né? Eu creio que essa bobina aqui exterior também está dando uma força maior. Tem muito campo aqui rolando aqui. E já temos CO2, já temos CO2 aí de qualidade, tá? Pra saúde. Então, eu posso falar que em 24 horas, aqui em menos de 12 horas a gente já tem... Não, deu 12 horas, né? Passou de 10 horas, já deu 12 horas. Então, em menos de 24 horas, em 12 horas, já temos CO2 no fundo pra colher. Em 24 horas vai ter o dobro de CO2 aqui. Depois eu vou medir aqui novamente, vou mexer com vocês aqui. E vamos continuar a saga aí do reator de CO2 com um cristal de quartzo, né? Com efeito piezo elétrico. Até mais aí. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí, tá? Vou lançar coisa nova aí. Tem bastante coisa nova aí. Eu vou montar um... Eu não vou falar agora, não. Você vai se inscrever, tá? Você vai se inscrever e você vai ver o próximo vídeo. O que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui você pode fazer em casa, tá? Quem não consegue fazer, quem não tem essa disponibilidade, o tempo, tá? O tempo disponível aí pra fazer, você pode encomendar comigo, tá bom? Colocar um preço justo, tá? Bem legal, tá? Que eu tenho meu trabalho, tá? Não dependo disso aqui pra viver, né? Graças a Deus. Eu faço pra ajudar o pessoal mesmo. Então eu coloco um preço bem legal, bem abaixo, tá? E o pessoal pode pedir aí. Vai ter um reator de qualidade em casa. Se você quer ter um reator... Opa! Perdão. Se você quer ter um reator aí com efeito piezo elétrico, né? Gerando, né? Muito ganza aí você... Esse reator aqui pode ser feito reator de cuo. Pode ser o... Pode fazer nesse mesmo modelo aí. Eu posso fazer pra você. E você pode fazer também aí o reator de CH3, tá bom? Pode ser um ZNO, o ZNO, né? O ZNO2, tá? Pode ser um ZNO2 também, né? Como o ZNO2, a gente liga direto, né? A gente liga direto. Aqui, ó... Pode fazer a ligação, né? Pode usar isso aqui e fazer a ligação. Em vez de deixar aqui, ó... Esse buraco no meio... Eu deixei, eu não liguei. Tá vendo? O que tá... A ligação tá entre o cristal do quartzo, né? Então, quando for ZNO, é só ligar essa bobina nano com essa bobina de cobre aqui, ó... Aí vai ter uma ligação direta, né? Não vai ter tanto, mas continua o efeito piezoelétrico, né? O legal aqui... Eu entendi que o efeito aqui piezoelétrico dá uma acelerada nela. Dá uma acelerada, mas não fica... Não fica igual... É... Do jeito como se a pessoa coloca uma pilha, né? Não vai ficar, entendeu? Não tem comparação. O cristal de quássico, o efeito... A energia dele, né? Que ele gera aqui com a energia do... Da pilha, né? Não tem nem comparação. Isso aqui é coisa da natureza. E tem muita informação aí nesse quartzo, aí... Passando aí... É... A energia do plasma, aí... Da bobina nano. A bobina nano também gera bastante campo, né? Bastante energia. E tá aí o nosso reator, aí... É... De CO2... Reator de plasma líquido... É... Com efeito piezoelétrico... Gerando aí CO2... É... Praticamente em 12 horas, tá? Tem CO2 já pra colher no fundo. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa um like aí. É... Quem quiser, pede. Eu vou deixar... Vou começar a colocar o link do Instagram aí, tá? Do nosso grupo lá. Tem pouca gente. 100 pessoas, mas... É... Pessoal que se ajuda, entendeu? Pessoal que não vai te criticar. Pessoal, se você errar, a gente vai te ajudar, tá? A gente não só vai falar que você tá errado, mas vai falar... Cara, é desse jeito aqui, ó. Vamos tentar desse jeito. Vamos fazer desse jeito. É isso. É lá a gente é unido, tá? É... Um abraço pra todo mundo aí, tá? Que já tá se inscrevendo. É... Sejam bem-vindos, né? E você que tá se inscrevendo agora também, seja bem-vindo à tecnologia, né? É... Do plasma aí da Fundação Cash, tá? Isso aqui é uma tecnologia da Fundação Cash, não é minha, tá? Esse aqui é um modelo que eu tô criando dentro da patente aberta aí da Fundação Cash, ok? Por isso que eu posso vender o reator pra você que tá precisando, porque isso aqui é uma patente aberta, ok? Fica à vontade, tá? Deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos aí, plasmáticos, e vamos ficando por aqui. Até mais aí, um abraço. Deixa eu trabalhar um pouco. Valeu! Opa! Teu aqui... Coisa danada aqui. Pera aí... Tchau! 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 Obrigado.